Olá galera, quem fala é Karol Vlogs e hoje eu vim fazer mais um vídeo pra vocês Certamente esse é o primeiro vídeo do canal e queria pedir pra vocês que vocês se inscrevam no canal Compartilhem os vídeos e o mais importante é deixe seus likes Se você perguntar onde eu tô, eu estou na minha cama com coberta Tá calor lá fora, mas eu tô com flu aqui dentro E eu tô aqui com o meu puff Vindo maravilhoso que eu comprei quando eu viajar Eu falei, acho que 10 reais nele As minhas redes sociais vão estar aqui na descrição Eu vou deixar todos aqui, Facebook, Instagram Facebook, Instagram, tudo que eu vou deixar pra vocês E eu vim pedir pra vocês que vai estar, vocês estão procurando aqui o nome do meu canal Lá vai aparecer as inscrições do canal que são inscritas As minhas planilhas de música E vídeo marcado como gostei Então vai lá, se inscreva-se Um beijo e valeu!